Música Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Solicita ao deputado Ziza Carvalho a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 41ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Piauí. Aos dois dias do mês de maio do ano de 2023, às 11h, o palhaço para Tony Portela, sede da Assembleia Legislativa do Estado de Piauí. Presentes, senhores deputados. Aos dois dias das ausências dos senhores deputados Aldo Gil, Ana Paula e Gracia Monsanto. Realizou-se a 41ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Piauí. Presida pelo senhor deputado Eduardo Gomes. Secretaria pelos senhores deputados Fábio Novo Nerinho. Pequeno expediente. Constou da leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem retificação, além das seguintes matérias. Um projeto de lei nº 8.6.23, de autoria da senhora deputada Bárbara de Filimino, que dispõe sobre a obrigatoriedade de recolhimento de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso para um destino ambiental adequado através da logística reversa e da outras providências. Um projeto de decreto legislativo de número 25.23, de autoria do senhor deputado Jorge Ano Neto, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania-piedência ao senhor Nereu José Giacomoli e da Oso Providência. Seis ofícios. Um da Agência Nacional de Telecomunicações, em resposta ao requerimento do senhor deputado Jorge Ano Neto, com a solicita instalação de torre de sinal e telefonia, será na localidade Boa Viagem. Um do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, em resposta ao requerimento do senhor deputado Jéssivaldo Isaías e quatro de prestação de contas das instituições Secretaria do Meio Ambiente, Fundo Penitenciário do Estado do Piauí, Secretaria de Justiça do Piauí e Secretaria de Agricultura Familiar. Requerimentos. Um de autoria do senhor deputado Evaldo Gomes, o qual solicita o Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí em implantação de quebra-molas na PI-211, Liga Joaquim Pires à Esperantina. Dois de autoria do deputado senhor Francisco Lima, os quais solicita a realização de reunião para que a Associação Piauiense e Municípios trate junto aos prefeitos o novo Bolsa Família e a inclusão socioeconômica produtiva, para tratar do processo de litígios envolvendo o Piauí e o Ceará. Dois de autoria da senhora deputada Bárbara do Firmino, os quais solicita o envio de voto pesar pelo falecimento de Rosa de Castro Macedo e serviço de capim e limpeza na rua José Ulisses Leal, próximo ao Centro Municipal de Educação Infantil, Engenheiro Matiz Augusto Oliveira Matos, Bairro Torquato Neto, município de Terezina. Um de autoria do senhor deputado doutor Hélio, solicita dos órgãos competentes, atenção ao estado de calamidade pública em que se encontra o município de Luiz Corrêa. E um de autoria do senhor deputado Fábio Novo, qual solicita, envio de voto levou ao presidente da República pelas políticas públicas anunciadas no dia do trabalhador. Um requerimento de autoria do deputado Rubens Vieira, qual solicita o governo do estado a recuperação do trecho de 25 quilômetros de estradas de pavimentação asfáltica da via principal dos tabuleiros litorâneos em Parnaíba. Um da senhora deputada Simone Pereira, qual solicita a realização de sessão solene em homenagem do dia do assistente social e um do deputado, o senhor deputado Varton Lacerda, o qual solicita a Secretaria de Educação do estado, mudança da sede da 18ª Gerência Regional de Educação da cidade de Terezina para a cidade de Alço. Ordem do dia aprovada em primeira discussão e votação em regime normal pela unanimidade dos presentes, projeto de resolução nº 523, processo AL 30.787-23, de autoria do deputado Francisco Lina, dispõe sobre a criação no âmbito da Assembleia Legislativa do Parlamento do Futuro Piauiense. Aprovados em primeira discussão e votação, os projetos de lei nº 1123, autoriza o senhor deputado Flávio Júnior, dispõe sobre o direito de toda mulher e ter acompanhante pessoa de sua escolha nas consultas e exames ginecológicos. De nº 1523, de autoria do senhor deputado Gerson Alzaí, institui a adoção obrigatória do programa de lições de primeiros socorros na educação básica da rede escolar pública do estado de Piauí. De nº 1823, AL 30.186-23, de autoria do senhor deputado Gerson Valdezaías, dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Pescadores e Pescadores do bairro Pindorama, cidade de Parnaíba. De nº 49-23, de autoria do deputado Francisco Lima, reconhece utilidade pública do centro de educação ambiental CEAA, um de autoria do deputado Wilson Brandão, reconhece utilidade pública, associação 11 de agosto, desporto e lazer. E de nº 1623, de autoria do deputado Franzé Silva, que determina que a durabilidade do laudo médico perencial, que atesta deficiências físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais de caráter irreversível ou incurável, de qualquer natureza da rivalidade, portanto, indeterminado. De nº 68-23, processo 30.841-23, deputado Aldo Gil, que dispõe sobre a concessão do pagamento de meia entrada em eventos às doadoras de leite materno no Estado do Piauí. E de nº 83-23, processo 31-84-23, de autoria do senhor deputado doutor Vinícius, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública do Instituto de Previdência e Assistência Humana, IPA. Aprovada em discussão única e votação secreta em regime normal, pela unanimidade dos presentes, o indicativo de projeto de lei nº 9-23, de autoria do senhor deputado de pessoal de saúde Isaías, que institui assistência psicopedagógica para os educantes matriculados nas unidades educacionais de educação infantil e ensino fundamental. E aprovada em discussão de votação única, em regime normal, pela unanimidade dos presentes, com 19 votos sim e 1 voto em branco, os projetos de decreto legislativo nº 18-23, de autoria da senhora deputada Gracinha Monsanta, que atribuiu o título cidadão piauiense à senhora Patrícia Mota Gondim e o de nº 23-23, de autoria do senhor deputado Isa Carvalho, que atribuiu o título cidadão honorário piauiense ao senhor Tarciso de Melo Freire e da Uso Providência. Participaram desta votação os senhores deputados Adul Gil, Bárbara do Firmino, doutor Filipe Sampaio, doutor Tales Coelhos, doutor Vinícius, Evaldo Gomes, Fábio Novo, Francisco Lima, Hélio Isaías, Márden Menezes, Nerinho, Rubens Vieira, Severo Eulalho, Wilson Brandão, Simone Pereira, Ziza Carvalho, Zézuel Isaías, Varton Lacerda, Elisângela Moura e Hélio Rodrigues. E como escrutinadores, os senhores deputados Fábio Novo e Ziza Carvalho. Pequenos avisos. O senhor deputado Fábio Novo destacou a participação do filme de curta-metragem Gorete Canivete, do jornalista Rivanildo Feitosa, e do longa-metragem Comigo Não Se Pode, da jornalista Tássia Araújo, no Festival Internacional de Cinema, que acontecerá no período de 6 a 12 de julho, no Rio de Janeiro. Grande expediente, o primeiro orador. O senhor deputado Francisco Lima disse que ontem participou da posse da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da cidade de Esperantina. Em seguida, parabenizou os 29 municípios do estado do Piauí pela passagem dos seus aniversários de emancipação política, ocorridos no último dia 29. Informou ainda que, no último final de semana, participou juntamente com várias outras autoridades estaduais e locais na cidade de Santa Rosa e queimada nova das festividades alusivas, pela passagem dos seus 31 anos de emancipação política. Por fim, afirmou que esteve na cidade de Betânia do Piauí, espionando as obras da construção de um frigorífico, no qual o governo do estado do Piauí está investindo mais de um milhão de reais. O segundo e último orador, senhor deputado Fábio Novo, que comemoreou a retomada de conquistas dos trabalhadores brasileiros enfraquecidos durante as últimas gestões, com destaque para a política de valorização do salário mínimo, a reglamentação das relações de trabalho por meio de aplicativos, a criação do plano de igualdade salarial entre gêneros, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, além do lançamento do novo Bolsa Família e o retorno do programa Minha Casa Minha Vida. E nada mais havendo a tratar, senhor presidente, se ou a sessão que, para constar, foi digitada apresenteada pela Coordenadoria de Serviços e Reração de Atos, a qual, depois de lida, achada conforme aprovada pelo plenário, vai assinada pela mesa da sessão subsequente. Era lido o expediente, senhor presidente. Agradeço o deputado Ziza Carvalho pela colaboração na leitura do expediente da ato dessa sessão e coloco em processo de discussão a ata, em votação, deputadas e deputados que aprovam permaneçam como estão aprovada. Solicito ao deputado Evaldo Gomes a leitura do expediente desta sessão. Senhor presidente, nós temos aqui o projeto de lei que reconhece a utilidade pública estadual do Instituto Doutor Abreu e da Outras Providências. O projeto é de autoria do deputado Doutor Hélio do MDB. Indicativo de projeto de lei que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Ressocialização através do trabalho da Outras Providências. Projeto de autoria do deputado Aldo Gil, do Partido Progressista. Senatismo, senhor Francisco José Alves da Silva, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Tenho a satisfação de dirigir-me a vossa excelência para que seja submetida a superior da liberação deste poder legislativo o projeto de lei que autoriza a empresa de gestão de recursos do Estado do Piauí. É engepia dual imóvel que é específico para a Fundação Universidade Estadual do Piauí. Gabinete do governador do Estado. Severo Eulal, deputado com assento nesta Casa Legislativa, e aqui na forma regimental, que depois de ouvir do plenário, seja encaminhado ao ofício, senatismo, senhor governador do Estado do Piauí, Rafael Tájara Fonteles, e ao superintendente de Aenaldo DENIT, no Estado do Piauí, senhor José Ribamar Bastos, solicitando a recuperação da BR-316, no trecho Terezina Picos, a fim de facilitar a trafegabilidade dos veículos no referido trecho. França Silva, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, com assento nesta Casa Legislativa, e vem querendo o fluxo do artigo 113 do Regimento Interno, depois de lida aprovada em plenário, seja realizada a sua senção solene, em dada a definir pela passagem do dia muito de bala da liberdade de imprensa, comemorada em 3 de maio. Aldo Gil de Medeiros, deputado estadual com assento nesta Casa Legislativa, vem na forma regimental, e querendo, após ouvir o plenário, e com aprovação, deixe que sejam encaminhados os pedintes de o senhor gerente operacional, no Estado do Piauí e na Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, Francisco Matias da Costa Terceiro, com endereço na Avenida Universitária, número 750, bairro de Fátima, ANCEP 6404949494, Teresina, solicita que se, solicita que, gostaria de solicitar providência, para que seja implementada, melhoria na prestação de serviço de cobertura de telefone, de internet, móvel na região da Taboga do Pau Ferrado, PSH Taboga e entorno, tendo em vista que os moradores da região não têm acesso a transporte público de qualidade, em virtude da falta de acesso, é um bom sinal de telefonia móvel. A população da região não consegue ter acesso também aos serviços privados, do transporte como táxi, Uber e etc. Essa medida visa buscar a melhoria da mobilidade na zona rural sudeste da nossa capital. Graciela Monsanto, deputada estadual do Partido Progressista, com assento nesta casa legislativa em perante a vassalência, com base no artigo 111, 15º do regimento interno, e o registro em ato da nota de pesar, pelo falecimento do doutor Lauro Andrade Correia, ocorrido no dia 29 de abril do corrente ano na cidade de Parnaíba. O industrial, o professor, o historiador, o advogado, o jornalista, o acadêmico, um homem íntegro, humano que trilhou a trajetória de grandes ações em prol do desenvolvimento econômico e social de Parnaíba. Graciela Monsanto, deputada estadual do PP, com assento nesta casa legislativa, vem para a vassalência no floco do artigo 113 do regimento interno da Câmara dos Deputados. Eu queria a realização da sessão solente pela passagem do Dia das Mães, que neste ano será comemorada no dia 14 de maio, a ser realizada na semana que é ter sede, o dia 14 de maio, ou na próxima semana seguinte, conforme aprovado por este plenário. Aproveitando para homenagear, reconhecer a importância das mães na sociedade, na vida de cada indivíduo. Senhor presidente, esse era o expediente. Obrigado, deputado Evaldo Gomes. Agenda de data comemorativa. Hoje, dia 3 de maio, é comemorado o dia do taquígrafo. Aproveito para parabenizar e agradecer a todos os taquígrafos que nos ajudam aqui no dia a dia no trabalho da Assembleia Legislativa. Informe que amanhã, às 10 horas, no plenário deste poder, ocorrerá a sessão solene, em alusão ao Dia do Exército, comemorado no dia 19 de abril, requerimento de autoria do senhor deputado georgiano Neto. Também amanhã, dia 4 de maio, nós comemoramos aqui o aniversário da Assembleia Legislativa do Piauí. No dia 4 de maio de 1835, em Ueiras, foi instalada a Assembleia Provincial do Piauí. Convido a todos e a todas, amanhã, às 10 horas, na Praça do Povo, cantarmos os parabéns para a nossa instituição, onde nós, juntamente com os servidores, iremos cortar o bolo de aniversário da Assembleia Legislativa. Gerson Valdo Isaia, deputado com assento nesta Casa Legislativa, requer, na forma regimental, que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado a ofício ao coordenador do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Piauí, doutor Nivaldo Ribeiro, informando e solicitando a fiscalização do cumprimento das seguintes leis em benefício dos consumidores. Lei nº 7.957, Lei nº 7.975, Lei nº 7.780, Lei nº 7.784, Lei nº 7.472, Lei nº 7.335, Lei nº 7.623, Lei nº 7.624, Lei nº 7.562, Lei nº 7.291, Lei nº 6.584, Lei nº 7.603, Lei nº 7.310, Este requerimento tem por objetivo que seja realizada uma fiscalização em relação ao cumprimento dessas leis estaduais que beneficiam os consumidores. Em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão. aprovado. Franzé Silva, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, com assento nesta Casa Legislativa, vem requerer, no fulcro do artigo 103, inciso I, do regimento interno, depois de líder e aprovado em plenário, seja realizada sua sessão solene, em data a definir, pela passagem do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorado no dia 3 de maio. Em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão. aprovado. Doutor Hélio, deputado estadual, com assento nesta Casa Legislativa, pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, vem perante a vossa excelência com fulcro no artigo 113, inciso 11, do regimento interno desta Casa, requerer que seja encaminhado o voto de louvor, em comemoração aos 20 anos da comunidade Coping de Parnaíba, fundada no dia 23 de abril de 2003. Em discussão, em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. aprovado. Doutor Hélio, deputado estadual, com assento nesta Casa Legislativa, pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, vem perante vossa excelência com fulcro no artigo 113, inciso 11, do regimento interno desta Casa, requerer que seja encaminhado a ofício ao governador do Estado do Piauí, excelentíssimo senhor Rafael Tágera Fonteles, e à secretária estadual da Defesa Civil, senhora Norma Sueli Nogueira, solicitando atenção ao estado de emergência que se encontra no município de Ulisses Corrêa, devido às inundações causadas pelas fortes chuvas em diversas regiões da cidade. Em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Franzé Silva, deputado estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, com assento nesta Casa Legislativa, requer, na forma regimental, que depois de líder e aprovado em plenário, seja encaminhado ao senhor Ismar Viana, presidente da Associação Nacional, dos Auditores de Controlo Externo, dos Tribunais de Contas do Brasil, e ao excelentíssimo senhor Ramon Patrese Veloso e Silva, presidente da Associação dos Auditores de Controlo Externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, e ao senhor Quina de Barro, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, voto de louvor pelo dia do Auditor do Controlo Externo, comemorado no dia 27 de abril de 2023. Em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Franzé Silva, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, com assento nesta Casa Legislativa, requer, na forma regimental, que depois de líder e aprovado em plenário, seja encaminhado ao senhor Jessé Barbosa da Silva, presidente do Instituto Umbíqua, voto de louvor, pela vitória no Prêmio LED, luz na educação da Rede Globo, e fundação Roberto Marinho, na categoria empreendedores e organizações inovadoras, a ser encaminhada para o endereço condomínio Adriana, rua número, rua Mato Grosso, número 1641, bloco C, apartamento 201, Pissarra. Em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Aldo Gil de Medeiros, deputado estadual, com assento nesta Casa Legislativa, vem, na forma regimental, requer, após ouvido plenário, e com aprovação deste, que seja encaminhado expediente ao gerente operacional do Estado do Piauí, da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Francisco José Matias, da Costa Terceiro, com endereço na Avenida Universitária, número 750. Em discussão, em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Gracinha Monsanta, deputado estadual, PP, com assento nesta Casa Legislativa, vem, perante a vossa excelência, com base no artigo 111, inciso 15 do Regimento Interno, requerer o registro em ata, de nota de pesar, pelo falecimento, doutor Lauro Andrade Correia, ocorrido no dia 29 de abril do corrente ano, na cidade de Parnaíba. Em discussão, em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Ziza Carvalho, deputado estadual, com assento nesta Casa, requer nos termos do artigo 102, parágrafo único do Regimento Interno, o desarquivamento do projeto de resolução número 49, de 2022, onde atribui o título de cidadão honorário piauiense, ao excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que tramita nesta Casa Legislativa. Em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Hoje, dia 3 de maio, celebramos também o dia do Parlamento. Ordem do dia da 42ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa do 20º dessa Legislatura. Processo AL 39.0902, barra 23, dispõe sob aprovação do nome de Rodrigues Torres de Araújo, para compor o colendo Conselho Estadual de Educação. Nos termos do artigo 221 do Regimento Interno, em caminho para apreciação desse plenário, indicação para Conselho Estadual de Educação, o senhor Rodrigues Torres de Araújo, Lima, ao qual convido para fazer uso da palavra durante 10 minutos. Obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia, queria agradecer primeiro ao presidente Franz Zé Silva pela condução e oportunidade do convite. Queria agradecer a vossas excelências, senhores deputados e senhoras deputadas, que estão aqui presentes. agradecer também ao nosso excelentíssimo governador, Rafael Fonteles, ao nosso secretário de Educação, Austin Bandeira, por terem indicado meu nome como sugestão para apreciação de vossas excelências, para integrar como conselheiro titular o Conselho Estadual de Educação, um dos órgãos mais importantes do nosso Estado. e fico muito grato pela indicação. Agradeço ao espaço e vou fazer uma breve apresentação da minha experiência, trajetória para apreciação dos senhores e falar um pouco das intenções da minha participação no Conselho. Primeiramente, é importante destacar, sou um filho da terra, me criei no Piauí desde um ano de idade, e estudei no Estudão Barreto, do qual me orgulho muito, e fiz minha graduação e meu mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, iniciando em minha trajetória acadêmica, e já muito cedo fui aprovado no concurso de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, onde atuei no Ministério da Educação, no MEC, especialmente na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, a CETEC, que existe até hoje, onde passei três anos em atuação. Logo em seguida, ainda no âmbito do governo federal, atuei no Ministério de Direitos Humanos, inicialmente na Secretaria Executiva e depois na Secretaria de Promoção de Políticas da Criança e do Adolescente, onde pude, por um ano, assumir o posto de presidente do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, um conselho de funções equivalentes ao Conselho Estadual de Educação. Depois de cinco anos nessa função, na Secretaria, pude ser, nesse momento, no Ministério Secretário Nacional da Criança e do Adolescente, uma posição também que acho que me trouxe muita experiência, em especial nas pautas de educação também, e da garantia de direitos das nossas crianças e adolescentes do Brasil. E, em seguida, fui para a Escola Nacional de Administração Pública, sempre tentando manter uma trajetória vinculada a políticas sociais e educacionais. E, na ENAP, que é a Escola de Formação de Servidores Públicos Federais, pude assumir a função tanto de coordenador geral de pós-graduação, quanto a de diretor de educação executiva, mais recentemente, onde estive até dezembro do ano passado, quando, de forma muito satisfatória, recebi o convite para retornar à terra, assumindo a posição de superintendente de gestão da Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC. Então, essa é, brevemente, uma trajetória da minha experiência profissional, junto com a acadêmica. Não vou me alongar, porque acho que não é essa a ideia aqui. Mas, ao mesmo tempo, queria dizer que o projeto posto para a educação do Estado do Piauí, idealizado no plano de governo do governador Rafael Fonteles e executado pelo secretário Austin Bandeira, eles têm, muito claramente, as diretrizes de atuação às quais pretendo defender, no âmbito do Conselho Estadual de Educação, como a expansão do tempo integral, um investimento muito forte na educação profissional e tecnológica como forma de transformação da política educacional do Estado. Do mesmo jeito, há um investimento muito forte em avaliações educacionais, em formação de professores, valorização da carreira profissional. em paralelo, todo o investimento feito na transformação digital, no investimento, na formação dos nossos adolescentes em tecnologias de informação, na gestão pública baseada em evidências, na gestão pública baseada em dados e resultados. Então, pretendo, do mesmo modo, levar toda essa diretriz até o Conselho Estadual de Educação e coloco a apreciação de vossas excelências, que espero que entendam que minha participação pode ser útil no âmbito do Conselho. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a explanação do senhor Rodrigo Torres Araújo Lima e coloco o processo AL 30902-23 em discussão única e votação secreta. Solicito ao deputado Ziza Carvalho e Felipe Sampaio que realizem a chamada nominal e posterior apuração. Votação de projeto de decreto legislativo de número 22 de 2023, indicação do nome do senhor Rodrigo Torres de Araújo Lima para compor o colendo Conselho Estadual de Educação. Relação dos senhores deputados. Aldo Gil. Presente. Deputada Ana Paula. Presente. Deputada Bárbara do Firmino. Presente. Cadê? Presente. Saiu? Saiu? Saiu. Abote, ausente. Ausente. Deputada Elisângela Moura. Presente. Ela estava passando mal. Deputado Evaldo Gomes. Presente. Deputado Fábio Novo. Presente. Presente. Deputado Dr. Felipe Sampaio. Presente. Peço aqui ao deputado Ziza para continuar a votação. É que é o meu. Ah, peço para o deputado Ziza colocar o meu voto. Deputado Francisco Lima. Lima ausente. Ausente. Deputado Franzé Silva. Presente. Deputado Giorgiano Neto. 17. Ausente. Deputado Gessivaldo Isaías. Presente. Presente. Deputado Dr. Gil Carlos. Presente. Presente. Deputada Gracinha Monsanta. Ausente. Deputado Gustavo Neiva. Ausente. Ausente. Deputado Dr. Hélio. Está aqui. Presente. Deputado Hélio Isaías. Presente. Presente. Estou indo aí, ele já está com a lista, está só no papel dele, já está aí. Eu pedi a votação. Deputado Hélio Rodrigues. Presente. Presente. Deputado Henrique Pires. Ausente. Deputado João Mades. Ausente. Deputado Mardem Mendes. Ausente. Ausente. Deputado Nerinho. Ausente. Ausente. Deputado Oliveira Neto. Ausente. 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 Deputado Severo Eulalho. Ausente. Deputada Simone Pereira. Presente. Presente. Deputado Tales Coelho. Presente. Presente. Deputado Doutor Vinícius. Ausente. Deputado Varton Lacerda. Ausente. Deputado Wilson Brandão. Ausente. Ausente. E deputado Ziza Carvalho. Presente. Feita a votação, senhor presidente. Solicito ao deputado Felipe Sampaio e ao deputado Ziza que procedam à apuração. Enquanto isso, nós vamos colocando em votação as outras matérias. Projeto de lei complementar número 4 de 2023, processo AL 30781 de 2023, de autoria do governador Rafael Tájera Fonteles. altera a lei complementar número 55, de 26 de outubro de 2005, a lei complementar número 37, de 9 de março de 2004, e a lei complementar número 107, de 12 de junho de 2008. Em primeira discussão e votação. Dei complementar, exatamente, é nominal. Então, solicito ao deputado Felipe Sampaio a leitura dos votos de todos os deputados e deputadas presentes em plenário. Senhor presidente. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Fabio Novo. Nós estamos votando o item 2 da pauta. Ah, o primeiro, ah, desculpe. Ok. Projeto de lei complementar número 04 de 2022, do Poder Executivo. Altera a lei complementar número 55, de 26 de outubro de 2005. A lei complementar número 37, de 9 de março de 2004, e a lei complementar de número 107, de 12 de junho de 2008. Relação dos senhores deputados. Deputado Aldo Gil, como vota? Deputado Aldo Gil, como vota? Sim. É o quê? Sim. Vai a votação? É daquele da polícia. Deputada Ana Paula, como vota? É, o outro, da López. Isso aí é da Civil, né? É, Civil, tá? Deputada Bárbara do Firmino, ausente. Deputada Elisângela Moura, como vota? Deputado Evaldo Gomes, como vota? Deputado Fábio Novo. Deputado Dr. Felipe, sim. Deputado Francisco Lima, ausente. Está aqui? Presente, como vota? Como vota? Deputado 16 anos, votou 15. Sim? Oi. Deputado Franzé Silva. Sim. Deputado Georgiano Neto, ausente. Deputado Gessivaldo Isaías. Sim. Deputado Dr. Gil Carlos. Sim. Deputado Gracinha Moussanta, ausente. Deputado Gustavo Neiva, ausente. Deputado Dr. Hélio, como vota? Sim. Deputado Hélio Isaías, como vota? Sim. Deputado Hélio Rodrigues, como vota? Sim. Sim. Deputado Henrique Pires, ausente. Deputado João Maddison, ausente. Deputado Márden Menezes, ausente. Deputado Nerinho, ausente. Deputado Oliveira Neto, ausente. Deputado Rubens Vieira, como vota? Sim. Deputado Severo Eulalho, ausente. Deputado Simone Pereira, como vota? Deputado Dr. Tales Coelho, como vota? Sim. Deputado Dr. Vinícius, ausente. Deputado Varton Lacerda, ausente. Deputado Wilson Brandão, ausente. E deputado Ziza Carvalho, sim. Feita a votação, senhor presidente, passo a palavra. Qual o resultado da votação? Resultado da votação, senhor presidente, 17, sim. Unanimidade, 17, sim. Aprovado em primeira votação. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Senhor presidente, só uma questão de ordem. União do deputado Gessivaldo. Eu gostaria só de saber de que essa lei está tratando, porque nós citamos a lei aqui e já está feita a votação, mas eu gostaria só do esclarecimento, deputado Felipe. Trata de gratificações relativas à polícia civil, deputado Gessivaldo Zaias. Projeto de lei ordinária nº 26, de 2023. Processo AL 30.804, de 2023, de autoria do governador Rafael Tágera Fontenes. Altera a lei nº 3.529, de 20 de outubro de 1977, lei de organização básica da Polícia Militar, para dispor sobre a criação e transformação na estrutura organizacional da Polícia Militar do Estado do Piauí, dos órgãos que especifica. Lei nº 5.378, de 20 de fevereiro de 2004, Código de Vencimentos da PMPI. Lei nº 5.552, de 23 de março de 2006, que dispõe sobre a fixação de efetivo da PMPI. Lei nº 3.808, de 16 de julho de 1881 e da outras providências. Em primeira discussão e votação. Sr. Presidente. Líder do governo, deputado Fábio Novo. Nós discutimos com alguns parlamentares que apresentaram emendas, tivemos hoje pela manhã com o nosso comandante-geral, fizemos alguns esclarecimentos, e nesse momento, depois de fazermos todos os entendimentos possíveis, a orientação é que nós façamos a votação dessa matéria sem as emendas. Então, para que a gente possa ter uma situação regimental mais regulamentar, que V. Exª coloque as emendas em destaque e oriente voto para que nós retiremos do processo as emendas. A solicitação é que nós retiremos as emendas, voto em destaque, do deputado Ziza, deputado Rubens e também do deputado Evaldo Gomes. Em votação, a retirada das emendas. Em discussão, deputadas e deputados que aprovam... Senhor presidente, eu só gostaria de saber do líder se dentro da lei está contemplando a questão do intertício. Está, está sim, senhor presidente. Então, se contempla a questão do intertício, eu voto a favor da retirada, porque já contempla. É porque eu debati na administração, por isso que eu estou perguntando aqui. Então, por mim, o meu voto, eu sou a favor, senhor presidente. Em discussão, em votação, deputadas e deputados que aprovam a retirada das emendas deste processo, permaneçam como estão. Aprovada a retirada das emendas. Deixar o projeto original do jeito que viu do jeito que está. Em primeira discussão e votação, sem as emendas. Deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Processo... Projeto de lei número 37, barra 2003, 2023, processo 30.457, barra 2023. Dispõe sua obrigação de colocação na rede de proteção contra quedas em áreas de convivência, no caso e locais em que especifica para que a segurança no âmbito do Estado do Piauí e da outras providências. Autoria, deputado Gersivaldo Isaías. Em primeira discussão e votação. Deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 58, barra 2023, obriga os condomínios residenciais e comerciais localizados no Estado do Piauí a comunicar aos órgãos de segurança pública a ocorrência de casos de maltratos a animais. Projeto de autoria do doutor Hélio. Em primeira discussão e votação. Deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Peço permissão ao plenário para encerrar essa sessão e colocarmos em votação, em segunda de votação, os projetos ou retratados. Declaro encerrada a sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Projeto AL complementar número 4, de 2023, altera a lei complementar número 55, de 26 de outubro de 2005, a lei complementar número 37, de 9 de março de 2004, e a lei complementar número 107, de 12 de junho de 2008. Em segunda discussão e votação, solicito ao deputado Felipe Sampaio e ao deputado Ziza Carvalho a leitura nominal para a votação dos senhores e senhoras deputados. Senhor presidente, projeto de lei complementar número 04, barra do 22, do Poder Executivo. Altera a lei complementar número 55, de 26 de outubro de 2005, a lei complementar número 37, de 9 de março de 2004, e a lei complementar número 107, de 12 de junho de 2008. Vamos às relações dos deputados. Deputado Aldo Gil, como vota? Sim. Deputada Ana Paula, sim. Deputada Bárbara do Firmino, ausente. Deputada Elisângela Moura, como vota? Sim. Deputado Evaldo Gomes, como vota? Sim. Deputado Fábio Novo, como vota? Sim. Deputado doutor Felipe Sampaio, sim. Deputado Francisco Lima, como vota? Sim. Deputado Franzé Silva, sim. Deputado Georgiano Neto, ausente. Deputado Gessivaldo Isaías, como vota? Sim. Deputado doutor Gil Carlos, como vota? Sim. Deputado Gracinha Monsanta, ausente. Deputado Gustavo Neiva, ausente. Deputado doutor Hélio, como vota? Sim. Deputado Hélio Isaías, como vota? Sim. Deputado Hélio Rodrigues, como vota? Sim. Deputado Henrique Pires, ausente. Deputado João Maddison, ausente. Deputado Mardem Menezes, ausente. Deputado Nerinho, ausente. Deputado Oliveira Neto, ausente. Deputado Rubens Vieira, como vota? Sim. Deputado Severo Eulalho, ausente. Deputado Simone Pereira, como vota? Sim. Deputado doutor Tales Coelho, como vota? Sim. Deputado doutor Vinícius, ausente. Deputado Varton Lacerda, ausente. Deputado Wilson Brandão, ausente. Deputado Ziza Carvalho, como vota? Sim. Feita a votação, senhor presidente. O resultado, deputado Felipe Sampaio. 17, sim. Aprovado. Processo 30.781, de 2023, de autoria do deputado, do governador Rafael Tágera Fonteles. Aprovado. Projeto de lei ordinária, número 26, de 2023, processo AL 30.804, barra 23, de autoria do governador Rafael Tágera Fonteles. Altera a lei, número 3.529, de 20 de outubro de 1977, lei de organização básica da Polícia Militar, para dispor sobre a criação e transformação na estrutura organizacional da Polícia Militar do Estado do Piauí. Que especifica lei, número 5.378, de 20 de fevereiro de 2004, código de vencimento da PMPI. Lei, número 5.552, de 23 de março de 2006, que dispõe sobre a fixação do efetivo da PMPI. Lei, número 3.808, de 16 de julho de 1981 e da Outras Providências. Em processo de segunda discussão e votação. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei ordinária, número 37, de 2023, processo AL 30.457, barra 2023, de autoria do deputado Gersivaldo Isaías. Dispõe sobre a criação de colocação nas redes de proteção contra quedas em áreas de convivência, no caso e locais que especifica. E dá fim de segurança no âmbito do Estado do Piauí e dá outras providências. Em segunda discussão e votação. Deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei ordinária, número 58, de 2023, processo AL 30.661, de 2023, de autoria do deputado doutor Hélio. Obriga os condomínios residenciais e comerciais localizados no Estado do Piauí a comunicar aos órgãos de segurança pública a ocorrência de maus tratos a animais. Em segunda discussão e votação. Deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Peço permissão ao plenário para encerrar essa sessão. Declaro encerrada a sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Projeto de lei complementar, número 4, de 2023, processo AL 30.781, de 2023, de autoria do governador Rafael Tajera Fronteles. Altero a lei complementar, número 55, de 26 de outubro de 2005, a lei complementar, número 37, de 9 de março de 2004, e a lei complementar 107, de 12 de junho de 2008. Colocar em discussão a redação final. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente. Pois não, deputado Zizem. Informar a votação do projeto de decreto legislativo, que dedica a ação para compor o Conselho Estadual de Educação do doutor Rodrigo Torres de Araújo Lima. Foram 16 votos computados, 16 votos sim. Nome aprovado. Solicito uma salva de palmas para o novo conselheiro. Por solicitação do deputado Lima, temos aqui dois requerimentos a serem lidos. Solicito ao deputado Felipe Sampaio a leitura dos requerimentos. Senhor presidente, requerimento do deputado Francisco Lima, deputado do PT, com assento nessa casa legislativa, requer, na forma do artigo 30, segundo o regimento interno, que depois de ouvido o plenário, seja realizada uma audiência pública perante a Comissão de Saúde, Educação e Cultura, a ser realizado no dia 10 de maio de 2023, quarta-feira, a partir das 14 horas, para que seja discutido o sistema de regulação estadual de saúde, convidando o secretário estadual de saúde, a CESAP, Antônio Luiz Soares Santos, diretoria de unidade, controle, avaliação, regulação e auditoria, a Ducara, a presidenta da Fundação Municipal de Saúde, Clara Francisca dos Santos Leal, Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Piauí, Cosemes, Leopoldina Cipriano, representante do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, Caodes, representante do Ministério Público, cidadãos e demais entidades e categorias interessadas e integrantes de lista anexa a este requerimento. Lido o expediente, senhor presidente. Francisco Lima, deputado PT, com assento nesta Casa Legislativa, requer, na forma do artigo 30, inciso 2, do Regimento Interno, que, depois de ouvir o plenário, seja realizada a audiência pública perante a Comissão de Saúde, Educação e Cultura, a ser realizada no dia 10 de maio de 2023, quarta-feira, a partir das 14 horas. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o autor do requerimento. Aqui tem uma lei que foi aprovada em 2021, que trata da unificação da regulação estadual com a regulação aqui de Terezinha. Essa lei, até hoje, não foi colocada em vigência, não foi aplicada. E os problemas de regulação vêm aumentando e a gente precisa aprofundar melhor, inclusive, se possível, chamar alguém da regulação, até do próprio Ministério da Saúde, que cuida disso, para a gente poder ajudar os entes federados, tanto Estado como município, a encontrar uma solução para esse impasse que foi tomado por uma medida administrativa lá atrás. Então, tem uma saída legal e isso precisa entrar em regulação. O deputado doutor Filipe, que foi secretário municipal de saúde, sabe de quem vive no município, esse sofrimento dos pacientes, dos familiares e de nós que somos da política. Doutor Gil Carlos também, que foi prefeito, também conhece isso. Então, esse é o sentido. Eu peço o apoio de todos os deputados e todas as deputadas para a gente realizar, aprovar esse requerimento e realizar essa audiência pública. Tem discussão. Tem votação. Deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão. Deputado Jéssivaldo, quer discutir o requerimento? Discutir o requerimento. Senhor presidente, eu acho bem oportuno, até quero parabenizar o deputado Lima, para trazer essa audiência pública, porque eu tenho sido constantemente cobrado nessa questão da regulação. Inclusive, já até conversei com o secretário de Saúde. E nós precisamos deixar clara como funciona o sistema de regulação aqui, não só do município, mas do estado do Piauí. Então, estarei na audiência pública e dando a minha contribuição para que nós possamos também ser fiscal desse sistema de regulação de leitos e também de transferência no estado. Muito obrigado. E na prefeitura também. Deputado Gil Carlos, para discutir o requerimento. Senhor presidente, colegas, deputados e deputadas, deputado Lima, traz esse tema de maneira muito oportuna, porque a audiência poderá servir para essa casa que representa o povo e a sociedade piaense compreender melhor do que se trata a regulação, que é um instrumento de gestão utilizado para melhorar o ambiente de serviço de atendimento à saúde, especialmente a média e alta complexidade de serviço de urgência e emergência. mas eu posso aqui antecipar que o problema não é a regulação, a regulação é a solução. O grande problema mesmo é a deficiência do sistema único de saúde em oferecer as vagas necessárias, tanto para atendimentos clínicos, quanto para os tratamentos cirúrgicos. Mas eu quero ser signatário deste requerimento para essa audiência pública. espero que aqui venham as referências, as autoridades que respondem pelo sistema único de saúde do Piauí, tanto da SESAP, quanto das principais cidades do nosso Estado, que são gestores próprios, autônomos, do sistema único de saúde. Então, por gentileza, a minha subscrição ao requerimento do ilustre deputado Francisco Lima. com a devida permissão do autor do requerimento, a subscrição do deputado Gil Carlos. Em discussão, em votação, deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeiro orador dos pequenos avisos, deputado Aldo Gil. Sr. Presidente, venho aqui hoje fazer uso da palavra para defender o artigo 5º da Constituição Federal, que é a liberdade de expressão. Não é possível, Sr. Presidente, que alguém diga que defende a liberdade seja a favor do PL e das fake news. A esquerda percebeu que eles perderam as redes sociais. Eles conseguem controlar boa parte da mídia, da imprensa tradicional. A Rede Globo, por exemplo, ela calcula que deverá lucrar até 300 milhões de reais por ano se passar o PL das fake news só do Google, só por causa das pesquisas a respeito das notícias. Então, esse projeto, ele é um projeto abjeto. Os defensores da liberdade não podem se conformar. Esse PL das fake news é, na verdade, o PL da censura. Se aprovado, será o fim da liberdade no Brasil. O mesmo governo que dizia defender a democracia e a liberdade trabalha hoje, através desse PL, para pôr fim à liberdade de expressão no nosso país. Eu digo não à ditadura da informação. Muito obrigado, senhor presidente. Escrito deputado doutor Hélio. senhor presidente, senhores deputados. Primeiro, parabenizar o deputado Lima pela apresentação desta convocação, desta audiência pública para discutir um tema que realmente afeta a vida de muitos piauienses. com muita gravidade, tendo em muitas situações que se submeterem a sacrifício porque não conseguem esperar pelo tempo da fila em que pese também, deputado Gilcarza, a fila é uma fila que ela não tem critério, é uma fila única, ela não tem seletividade. Então, tem situações que são absolutamente incompatíveis com a demora que precisa de uma atenção imediata. Então, ela trata todo mundo como se fosse igual, sendo que cada situação de saúde tem a sua especificidade. Essa semana mesmo nós tivemos uma situação muito parecida da mãe de um amigo que estava com diagnóstico de infarto no hospital em Floriano, indicado o cátio, cateterismo, mas era a décima primeira da fila. Então, ele teve que vender um bem dele para que viesse fazer particular, até lamentar porque a paciente era tão grave que fez o cateterismo, mas foi inclusive a óbito dois dias depois. Então, era uma situação de extrema gravidade que não teria tido sequer a possibilidade de acessar ao exame. Então, até, com a permissão, subscrever também esse requerimento do deputado Lima. Deputado Hélio, me permita acrescentar um posicionamento às suas palavras em relação à regulação e aos critérios de classificação. Realmente, existem critérios bem definidos, diretrizes, protocolos para a classificação de riscos das pessoas que são submetidas ou estão necessitando de atendimento especializado. A grande questão são duas os grandes pontos a serem debatidos. O primeiro é que a regulação expõe a falta de leitos suficientes para atender essa demanda. Como o senhor bem citou, uma pessoa que precisa de um cateterismo está lá definida com a 11ª da fila significa que tem 10 pessoas semelhantes a ela esperando pelo cateterismo. Mas nós temos poucos serviços no Piauí, salvingando apenas dois serviços que têm cateterismo regularmente na sua rotina, que é o HGV e o HU, que não são suficientes para atender essa demanda que é a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo são acidentes vasculares, tanto cerebrais quanto cardíacos. E o outro problema é a tentativa de interferir na regulação, às vezes provocando alterações na fila de maneira inapropriada e não técnica. Portanto, reenfatizo a pertinência, a necessidade de levarmos esse tema ao debate de maneira mais profunda em audiência pública. Conte conosco, doutor deputado Hélio. Então, deputado, é uma discussão importante, seguramente nós vamos contribuir para melhorar o atendimento aqui do piauiense que está nessa situação. Mas eu queria aqui só enfatizar uma ação importante que nós estamos fazendo lá em Parmaíbe e agradecer de pronto aqui ao governador Rafael Fonteles e uma obra que era muito desejada pela população que pratica o ciclismo, que pedala, que caminha, que fazem corrida. Parnaíbe é uma cidade que as pessoas gostam muito de praticar a chamada corrida de rua. E eu havia, já o ano passado, dentro de uma articulação com o governo, indicado um investimento para a estruturação da cidade no que se refere às ciclovias. e vencido esse período todo da burocracia, nós estamos aqui festejando porque estivemos ontem visitando as obras, estão no ritmo bastante acelerado e vamos estruturar toda aquela avenida que começa na Francisco Borges, lá no aeroporto e vai até a interligação da 343. São nove quilômetros em cada faixa e já estamos articulando com o governador Rafael Fontela para que também a São Sebastião indo até o Portinho seja contemplada com ciclovias. Então, uma obra que vem muito contribuir para a mobilidade, mas também para estruturar melhor aquelas pessoas que são praticantes hoje do ciclismo e que fazem com regularidade as famosas corridas de rua lá na nossa querida cidade. Então, fiquei muito feliz e acho que a Parmaíba toda está vibrando com o início dessas obras. Terceiro orador dos pequenos avisos, o deputado Gessivaldo Isaías. Presidente, senhores e senhoras deputados presentes, telespectadores da TV Assembleia e da Assembleia. É só para agradecer a participação, doutor Hélio, deputado doutor Hélio, das entidades de hoje que nós tivemos uma audiência pública em relação ao banco de ração daqui do Estado do Piauí que se tornou lei. Inclusive, agradecer a presença ali da representação da Secretaria do Meio Ambiente através do superintendente. E lá, senhor presidente, nós tiramos aqui um requerimento que vai ser dado a entrada nessa casa onde nós abordamos cinco pontos para ser encaminhado ao governador do Estado do Piauí. O primeiro, determinar o órgão competente para administrar o referido banco. Destaca-se que nós temos a Secretaria do Meio Ambiente e tem também a Secretaria SADA. Então, isso fica a opção para o governador escolher onde vai ser o banco de ração. Segundo, determinar a localização da sede. Terceiro, levantar dados a respeito das ONGs e animais de rua no Estado do Piauí. Quarto, implantar meios de incentivo aos doadores como benefícios fiscais. Quinto, buscar meios de maior aproximação com as ONGs que cuidam da causa animal nesse sentido. Então, esse requerimento amanhã vai ser dado a entrada nessa casa, esperando, então, que nós venhamos ser atendidos logo que se possível para que nós possamos adentrar mais ainda nessa questão de contribuir para os animais de rua. Doutor Hélio, deputado Doutor Hélio, que é um dos que abraça essa causa, eu acredito que a Vossa Excelência vai nos ajudar criando... A lei já existe, só precisa saber aonde vai ser o banco de ração e uma pessoa responsável para fazer esse trabalho. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. O quarto orador dos pequenos avisos, deputado Gil Carlos. Senhor presidente, senhoras e senhores e senhores deputados, meus colegas, dia 1º de maio, há dois dias, portanto, nós comemoramos uma expressiva data. E estivemos na minha querida cidade natal, São João do Piauí, momento em que também realizamos a comemoração do 43º aniversário do Partido dos Trabalhadores, meu caro presidente Franzé. Não é uma comemoração extemporânea, porque é tradição lá do município de São João do Piauí, onde o Partido dos Trabalhadores tem uma forte presença, uma forte participação no ambiente político. A tradição é que, a todo ano, o Partido dos Trabalhadores comemora o 1º de maio, fazendo uma confraternização entre seus militantes, seus filiados, seus simpatizantes e os trabalhadores e trabalhadoras daquele município. Como sabemos, o Partido dos Trabalhadores foi, inclusive, homenageado aqui em sessão solene, propositura do deputado Francisco Lima, que já foi o presidente do Partido dos Trabalhadores do Estado do Piauí, partido fundado há 43 anos, 10 de fevereiro de 1980, reunindo sindicalistas liderados pelo, hoje, presidente Lula, estudantes, operários, intelectuais e fundado esse partido, que vem, ao longo dessas quatro décadas, contribuindo de maneira decisiva para o fortalecimento da democracia brasileira. Em São João do Piauí, o Partido dos Trabalhadores, assim como esta casa, tem 40% dos vereadores da Câmara Legislativa, como também tem a vice-prefeita do município, que é uma mulher, o Partido dos Trabalhadores de São João do Piauí, nos poucos diretórios em que cumpriu o Estatuto do Partido, presidente Franzé, em que recomenda que 50% dos parlamentares, tanto na esfera municipal, estadual, quanto federal, seja em paridade e de gênero, como também comemoramos o Dia Mundial dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Isso é importante registrar aqui, que essa homenagem se faz referência aos trabalhadores do passado que emprestaram suas lutas, inclusive suas vidas, na conquista de direitos que garantissem uma jornada de trabalho digna, um piso salarial, uma seguridade, como também serviu para a reflexão e análise das novas perspectivas da transição que ocorre no mercado de trabalho, da relação trabalho-capital, empregador-empregado em todo o mundo, no Brasil e aqui no Piauí. Em relatório recente do Fórum Econômico Mundial, traça um cenário preocupante em que, em razão das mudanças relacionadas à ciência, à tecnologia, à agricultura, aos grandes empregadores, as perspectivas de ir até 2027, em 45 países de todo o mundo, a redução de cerca de 15 milhões de impostos de trabalho, criação de aproximadamente 69 milhões de impostos de trabalho e a supressão de 85 milhões de impostos de trabalho, especialmente naqueles setores administrativos, burocráticos, operacionais, que vão ser substituídos por novas modalidades, novas áreas de atuação profissionais e de especialidades, que trata da tecnologia de informação, que trata de análise de sistemas operacionais, mas também a oportunidade de gerar e de se avançar em novas perspectivas de trabalho. entre elas, senhor presidente, a educação e a agricultura que devem contribuir nessas duas áreas para o surgimento de novas atividades profissionais. E eu trago aqui essa questão para fazer uma ênfase, uma referência ao plano de governo de Rafael Fontedes, que tem como prioridade exatamente a educação e a agricultura e na agricultura a nossa tão referendada à agricultura familiar. A educação, especialmente a educação técnica e profissionalizante e a formação universitária, deve abrir um leque de oportunidades para novos postos de trabalho. O Piauí avança. Quero encerrar minhas palavras só para registrar a importância da agricultura familiar, porque o mundo exige, com o seu crescimento populacional, a perspectiva de termos 10 bilhões de pessoas em 2030, mais alimentos, alimentos saudáveis. É a agricultura familiar, somada naturalmente ao agronegócio, que tem dar essa oportunidade de gerar empregos, ao mesmo tempo alimentar as famílias do mundo, as brasileiras, as piaviennes e da nossa querida capital. Por isso, Rafael Fontedes tem como prioridade no seu plano de trabalho o incentivo à expansão da educação qualificada e técnica e educação profissionalizante, bem como oferecer à agricultura familiar soluções para a segurança hídrica, para a assistência técnica e para a assistência. Então, encerro aqui minhas palavras homenageando a todos os trabalhadores e trabalhadores do Estado do Piauí e, por último, faço um registro que precisamos avançar ainda na questão das situações análogas à escravidão, precisamos ser enfáticos em inibir, coibir, punir essas situações, bem como, mais uma vez aqui, trago a palavra em defesa das mulheres para que o setor privado de uma vez por toda institua a isonomia salarial entre trabalhadoras e trabalhadores. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Francisco Lima. Bom, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores, telespectadoras do Complexo de Comunicação da Assembleia. Eu tinha me inscrito para tratar um pouco sobre essa questão do PL das fake das fake news. Eu acho que nós, inclusive, deveremos fazer depois um debate mais esclarecedor nesta casa. Eu ouvi aqui, é um colega que me antecedeu falar, infelizmente, ele não se encontra mais aqui, mas eu não poderia deixar de falar, de que o PL das fake news, ele é um PL que vai limitar, que vai coibir a expressão de liberdade das pessoas. Eu acho que nós precisamos compreender bem isso. Na verdade, o TO do PL é um TO que estabelece regras para o uso das redes sociais de forma democrática, sem expor ninguém, sem estimular a violência, sem excitar as pessoas contra a lei e a ordem. Então, a essência do projeto de lei é isso. E as big techs, como estão chamadas, as gigantes hoje, da comunicação virtual, elas não têm interesse. Primeiro, porque elas vão ter que ter um aparato operacional que cuide melhor das publicações, das divulgações que serão feitas através das grandes redes. Então, a essência é essa, não tem nada a ver com coibir a liberdade de expressão. e eu vou resgatar algumas coisas. Eu estou inscrito no grande expediente, acho que sou o último, mas eu quero rapidinho eu concluo. Dia 8 de janeiro, alguém tem dúvida que aquela mobilização contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, aquilo foi feito através das redes sociais e que ninguém avisou e que ninguém disse nada? Alguém tem dúvida? Aquilo é uma coisa saudável para o Brasil, para a nossa memória política, para o nosso histórico? Então, por que que as grandes, as grandes, as gigantes da tecnologia não avisaram, não prepararam, porque alguém patrocinou aquilo? Então, por que que não feito? Recentemente, nós tivemos uma agressão e uma violência e um massacre de pessoas nas escolas. Alguém tem dúvida que aquilo foi trabalhado ou para chamar atenção ou divulgado através das redes sociais? Essa semana eu vi um programa, num programa no Fantástico, mostrando o estímulo. Só já concluindo, são sites, são canais que estimulam as pessoas a praticarem violência contra a sua própria pessoa, inclusive a mutilação, usando as redes sociais. Essa semana, senhor presidente, eu parei por um momento na frente da TV que estava passando uma novela e tinha lá uma criança sendo vítima de pedofilia de uma pessoa que usava as redes sociais. E ninguém diz nada. Isso é saudável para o país? Será que as big techs agora têm que comandar tudo sem ter nenhuma restrição, sem ter nenhuma responsabilidade, como já faz hoje a Europa? Então, isso é coibir liberdade de expressão ou isso é assegurar o direito à liberdade de todas as pessoas, inclusive das vítimas? Então, o que nós precisamos fazer é fazer um debate sério, maduro, responsável, para não ficar seguindo apenas aos apelos da disputa ideológica e comercial em que essas gigantes da tecnologia da informação estão se apropriando todos os dias sem se sentir nem ou sem querer ser responsabilizada por o que elas fazem lá nos canais? Não há intenção de fazer um bom debate, não há nenhuma intenção de coibir o debate ou de coibir esses canais. O que o Google fez ontem de abrir seus canais, inclusive, para incitar a população contra o PL? Isso é democrático? Isso é liberdade de expressão? Ou isso é violência contra o Estado democrático de direito? Então, eu acho que é esse o caminho que nós precisamos fazer e não sair como papagaio reproduzindo o que a mídia que não quer ou aqueles que não querem limitação acham que podem tudo, mas querem, inclusive, acabar com isso. Então, agora, de fato, concluindo, então, é esse o debate, senhor presidente, que eu acho que nós precisamos fazer. O que a legislação, o que o projeto de lei estabelece, eu convido todos a lerem, a estudarem esse projeto, é coibir crimes que hoje estão previstos na legislação, como a violência contra a criança, a violência contra o Estado democrático de direito, a violência contra atos terroristas, a violência contra a instigação ao suicídio e a mutilações, a violência contra o racismo, a violência contra as mulheres, a violência contra os mais pobres, a violência de todo e qualquer tipo prevista em lei, e elas têm que ser responsabilizadas quando elas permitem isso. E o que é pior, quando um ganha um dinheiro às custas disso, e isso não é violência, e isso é liberdade, estimular que crianças, que adolescentes se suicidem, se mutilem, se violentem, sejam violentadas sexualmente, e quem vai limitar isso? Ou o nosso país toma uma posição contra esse tipo de atitude, ou os ricos vão ficar mais ricos e os violentados vão continuar sendo violentados. É esse o debate que a gente precisa fazer nessa casa. Escrito o deputado Evaldo Gomes. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu vou ser bem breve, Sr. Presidente, eu quero apenas anunciar aqui que na próxima semana, Sr. Presidente, eu vou ter uma ausência de uma semana. Eu já, inclusive, comuniquei à mesa, diretora, uma ausência de cinco dias por uma viagem por questões pessoais. Mas, no entanto, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de usar a tribuna, haja visto esse processo de cinco dias de ausência, para fazer aqui um comunicado à população piauiense. Há mais ou menos 30 dias, a gente instalou a CPI da Equatorial aqui nessa casa. Uma CPI que há muito tempo, deputado Gil, esse plenário tinha o sonho de fazer. Por quê? Porque a população do Piauí tem sofrido na pele o descaso e a má qualidade do serviço oferecido pela Equatorial. Ou seja, a população tem sofrido diariamente com as constantes queda de energia. Muita gente perde os seus eletrodomésticos, porque, ao cair a energia, naturalmente, muitos no popular deixam de funcionar, porque queima, como diz no ditado popular. E, além disso, os municípios do Estado passam sete dias, oito dias sem energia. Meu caro presidente, pela primeira vez, eu pude presenciar a população do Piauí dando total apoio a essa casa. Eu não encontrei ainda, andando pelo Estado, andando pela cidade de Terezina, uma pessoa sequer criticar a atitude da Assembleia Legislativa. Sr. Presidente, estou no grande expediente. Queria permitir-se aí os 30 minutos. Então, eu não presenciei, uma pessoa sequer, seja rico, seja pobre, seja empresário, seja alguém que mora no Piauí, criticar a atitude que nós tomamos e que esta casa aprovou a CPI da Equatorial. Simplesmente pelo fato que já está notório. A péssima qualidade do serviço afeta todos, afeta os industriais, os pequenos comerciantes. E isso, nós temos constatado porque diversas pessoas nos procuram diariamente para trazer documentos e provas concretas daquilo que a gente sugeriu à CPI da péssima qualidade do serviço da Equatorial. mas a gente sabe que nós estamos entrando em um debate, fazendo ação, uma ação que de fato bate de frente com a direção da Equatorial. E a gente sabe do poderio econômico que a Equatorial tem. Nós sabemos que ela não só gerencia o sistema elétrico da nossa, do nosso Estado, como também de outros Estados da Federação. mas tem muita gente que acha que essa é a primeira CPI de um sistema elétrico do Estado, de um Estado. O Estado de São Paulo no exato momento faz uma CPI para investigar também por que aquela empresa que lá oferece energia é tão ruim o serviço. Da mesma forma acontece em Goiânia, da mesma forma acontece no Ceará, da mesma forma está sendo aprovada em Minas Gerais. Mas a Equatorial tente, procura de todas as somas tentar manobrar, dizer que essa CPI não tem uma proposta consistente, que a Equatorial sofre na pele, a energia é ruim, porque eles colocam inclusive agora a culpa na população. ele diz que 80% do serviço de péssima qualidade oferecida por eles é consequência do povo, onde existe, segundo eles, aqui em Teresina e em diversos municípios do Estado, as gambiarras, as populares gambiarras. Olha, seu presidente, sinceramente, colocar a culpa no serviço oferecido por eles, como consequência das gambiarras, ele achar que os piauienses não têm inteligência. 80% das gambiarras não significa praticamente nada. Veja que eles dizem que pegam um prejuízo de 50 milhões por mês. Imagina qual é o lucro dessa empresa. e hoje a gente ia fazer, ouviu um outro depoente, mas a gente resolveu cancelar para montar uma nova estratégia. Nós já fizemos pedidos ao Sindicato dos Urbanitários, porque foi o primeiro depoente onde o presidente que aqui esteve apresentou dados e informações preciosíssimas que justifica o pedido de CPI e ao mesmo tempo ouvimos o PROCON que pediu 40 dias para entregar os processos que circulam na capital e em todo o estado do Piauí. Segundo o presidente do PROCON, praticamente a Equatorial é o campeão de reclamação no PROCON, na capital e no interior do estado. Em uma semana, deputado Gil, o PROCON disse que recebeu 60 denúncias contra a Equatorial no que diz respeito à qualidade do serviço. Senhor presidente, não vai terminar em pizza, não. Eu sei que ela tenta de todas as formas fazer manobras, usa os meios, uma parte dos meios de comunicação, simplesmente para tentar desviar o foco da investigação, mas não vai conseguir, porque essa casa já deu uma resposta. Eu tenho certeza que hoje eles pensam duas vezes de não olhar com cuidado e com carinho os problemas da população na área de energia. Eles já sentiram na pele que nós não estamos para brincar. essa casa, senhor presidente, vossa excelência, tem uma responsabilidade significativa, porque foi vossa excelência que teve a coragem de instalar a CPI, coisa que há muito tempo essa casa tentava e não conseguia, e a gente agora vai entrar em um outro momento para ouvir vários outros depoentes. e vai chegar a hora da Equatorial. Agora eu pergunto à Equatorial, vocês que estão aqui nos ouvindo, a Assembleia tem uma audiência muito grande e eles com certeza devem estar monitorando os deputados dessa casa, entregue o que eles recadaram, nós fizemos um pedido, nós pedimos à Equatorial quanto é que eles investiram nesses últimos oito anos. Nós pedimos para a Equatorial que ele apresente o lucro do que eles têm ganho aqui no Piauí com o fornecimento de energia. Até então eles não entregaram essas informações, mas essa casa vai tomar providência, nós vamos aguardar até o dia de amanhã. Amanhã encerra o prazo e eu queria inclusive perguntar a eles por que que eles até agora não entregaram. Estão com medo de quê? Se a culpa, como eles dizem, é do povo, por que eles não entregam essas informações? Eu quero que eles possam entregar as informações para que a gente possa provar perante a opinião pública, perante ao povo que tem nos apoiado porque a gente sabe por onde a gente passa, por onde a gente reúne o povo. A gente ouve o incentivo e o apoio por parte da Assembleia no que diz respeito à CPI, que amanhã a gente vai, se eles entregar, nós vamos saber qual é o lucro que eles ganham. Por que esconder o lucro? Por que esconder o lucro de uma empresa privada que tem uma concessão pública do povo do Piauí? Sabe por quê? É porque eles sabem que ganharam muito dinheiro e não conseguiram mostrar um serviço de excelência e de qualidade no Piauí. Quando a Cepisa foi privatizada, quando eles compraram a companhia estatal Cepisa, que na época já estava na Eletrobras, o discurso era que iam fazer vastos investimentos, iam fazer investimentos grandiosos e, no entanto, a gente não percebe esses investimentos. Cadê o projeto Luz para Todos que o presidente Lula criou para dar energia aos pobres, para poder suprir a necessidade dos pobres no interior do Estado, nas zonas rurais? Há muito tempo eles deixaram abandonar o projeto Luz para Todos e que a gente, inclusive, vai fazer esse pedido para que ele possa... Nós queremos saber quanto é que eles investiram nesse projeto Luz para Todos, porque a informação que nós temos é que não investiram um centavo. Então, são essas questões, seu presidente, que eu vejo a tribuna nesta Casa para dizer que eu vou voltar renovado. Depois de uma semana de uma questão pessoal que eu estarei, eu vou retornar de forma renovada e a gente não vai dar trégua para a Equatorial. Nós não vamos dar trégua, nós vamos mostrar para os piauienses, para uma parte da imprensa que tenta esconder esse mal feito da Equatorial, que tenta desqualificar a comissão parlamentar de inquérito e a gente sabe o que está por trás de tudo isso, nós vamos retornar com muito mais gás. E eu passo a parte à V. Exª. Quero parabenizar a V. Exª, deputado Evaldo Gomes, pela condução que está dando essa CPI, uma CPI que foi proposta por V. Exª e que nós tivemos, fizemos questão de instalar porque temos convicção que é uma contribuição que essa Casa Legislativa dá para os piauienses. nós precisamos ter esse relacionamento de convivência com a Equatorial. Quando dá vinda do presidente da Equatorial a esta Casa para um diálogo inicial, nós colocamos para o presidente, deputado Gil, que essa Casa tem o papel de defender os piauienses e que nós iríamos trabalhar da forma mais harmônica e respeitosa possível com a empresa. Mas chegaria um momento em que nós precisaríamos entre defender a empresa e defender o povo piauiense, nos entrincherarmos em defesa do Piauí, em defesa do desenvolvimento industrial, em defesa dos pequenos comerciantes, mas especialmente em defesa das pessoas que precisam da energia para sobreviver. Nós, inclusive, relatamos para o presidente uma situação que é vexatória, que são os casos de idosos, de pessoas que estão acamadas, que precisam ali da energia para sobreviver e que passam três, quatro dias com ali a energia faltando na sua região, no seu município. Então, essas coisas não dá para a Casa Legislativa do Piauí ficar aquada. Nós vamos, sim, deputado Evaldo Gomes, ter medidas duras e essa situação da Equatorial não repassar informações, nós iremos dar os encaminhamentos que uma CPI tem de direito, usar a via judicial. Nós estamos aqui para ter uma boa convivência com a empresa Equatorial, mas nós temos aqui a obrigação de defender o povo do Piauí. Eu acho vergonhosa ter uma justificativa de que as gambiarras são responsáveis pela má qualidade da energia no Piauí. Isso, no mínimo, é uma informação, é uma declaração, é uma justificativa vergonhosa. Está desrespeitando o povo do Piauí. Nós que andamos pelo interior, deputado Gil Carlos, sabemos o quanto a população do interior quer a energia regularizada, porque quando se tem gambiarra, nós temos ali a oscilação de energia e essas gambiarras ocorrem aqui na capital e em grande quantidade nas ocupações e nas vilas, como também no interior. E tudo o que a população quer é que a Equatorial faça o registro regular da energia, porque, infelizmente, as pessoas de baixa renda que querem ter acesso à energia regular estão constantemente tendo prejuízos. Essas gambiarras causam oscilações e a Equatorial sabe disso, mas quem sofre o prejuízo maior não é a Equatorial. Quem sofre o prejuízo, deputado Evaldo Gomes, são as pessoas pobres que têm que consertar as suas geladeiras, que têm que consertar os seus ventiladores, porque a oscilação queima esses eletrodomésticos e causa prejuízo aos mais pobres. Essa Casa vai defender o povo do Piauí e V. Exª, como presidente, deputado Nerinho, como relator, sabe que essa presidência da Assembleia irá tomar medidas duras em defesa dos piauienses e por uma energia de mais qualidade. Muito obrigado, deputado Evaldo Gomes e muito parabéns pelo vosso pronunciamento. incorporo o Pai de V. Exª e passo aqui uma parte para o deputado Gil Carlos. Senhor presidente, meu ilustre colega parlamentar Evaldo Gomes, já o parabenizo pela sua fala em trazer esse relevante tema que está sendo abordado pela CPI de vossa autoria, de vossa iniciativa. Sabendo que CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito é um importante instrumento de fiscalização desta Casa que tem em fiscalizar os serviços públicos como sua responsabilidade, como seu mistério. E essa CPI tem dois elementos que são históricos e que trazem a sua importância de maneira clara para os trabalhos desta Casa e para a população piauiense. Primeiro, porque é a primeira CPI instalada e, portanto, a CPI inaugural deve alcançar o seu propósito de aprofundar a temática sobre o fornecimento de energia pela Concessionária Equatorial, bem como por se tratar de um tema de extrema relevância, que é o fornecimento de energia elétrica, serviço esse essencial, necessário para o bem-estar da sociedade, mas, além disso, para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, que é um dos entraves hoje para a implementação e implantação desses pequenos negócios em todo o Estado do Piauí. Nós, em nossas andanças, ouvimos reclamações, apesar de que também devemos considerar que, ao longo desses anos, que a Equatorial está à frente do fornecimento de energia, houve avanços. Isso deve ser registrado naturalmente dentro dos trabalhos e dos depoimentos da CPI. Vossa Excelência, deputado Evaldo, fez um questionamento sobre os lucros auferidos pela Equatorial nos últimos anos. eu tenho aqui uma resposta para mostrar-lhe o quanto é lucrativa essa atividade equatorial em nosso Estado. E, portanto, ante o seu lucro, não se pode admitir que serviços sejam ineficientes, sejam inoperantes em atender a população, tanto às atividades domiciliares quanto às atividades empreendedoras e empresariais. O lucro da Equatorial Piauí em 2022 foi de 225 milhões de reais. Um número expressivo, portanto, é uma empresa que em nenhum momento pode justificar a deficiência do fornecimento de energia elétrica. E colocar as gambiarras como um dos fatores que concorrem para problemas operacionais só faz esclarecer a origem do problema, que é a ineficiência da empresa. As gambiarras só existem porque os consumidores não têm ali na concessionária que é exclusiva que o monopólio oferecer energia não faz o atendimento em tempo hábil necessário para atender os domicílios do Piauí, bem como os empreendimentos econômicos. Portanto, mais uma vez, meus parabéns, meu caro deputado Evaldo, essa CPI, como você bem registrou, ela deve alcançar seu objetivo, que é esclarecer a população piauiense quais são os problemas que a concessionária enfrenta e quais são as soluções que ela deve apresentar como resposta à sociedade piauiense. Muito obrigado. Por parte de vossa excelência, eu sou, meu caro deputado Gil, se eu estiver errado, naturalmente, no decorrer dessa CPI, eles podem me comprovar o que vossa excelência falou. Eu não conheço nenhum avanço, infelizmente, eu não conheço nenhum avanço durante todo esse período que a Equatorial comandou o sistema elétrico aqui do Estado. Mas eles vão apresentar, vão ter oportunidade de falar, eles vão ter oportunidade de dar o depoimento e, com certeza, eles devem apresentar dados e eu espero que ele possa me convencer. O certo é que, como bem disse aqui o presidente, nada contra, não temos nada contra qualquer diretor da Equatorial. Nós nem conhecemos os diretores da Equatorial. Nós tivemos uma oportunidade de conversar com o presidente da Equatorial recentemente, ele pediu que conversasse com o presidente e o presidente me fez um convite para que eu pudesse estar lá, juntamente com o relator, o deputado Nerinho. Então, não tem nada contra os dirigentes daquela companhia. O que, de fato, nós queremos comprovarmos que eles ganham muito e investe pouco no Piauí para que a gente pudesse ter uma energia de qualidade. O outro ponto, seu presidente, é que, ouvindo o presidente do Sindicato dos Urbanitários, ele constatou e disse que teria como provar que eles demitiram ao assumir a companhia mais de duas mil pessoas, ou seja, pessoas qualificadas, pessoas que tinham como contribuir dentro desse processo de energia elétrica no Estado e eles fizeram a demissão em massa. Demitiram mais de duas mil pessoas. O que se leva a crer? É que o número de pessoas demitidas faz com que eles não consigam prestar um serviço de qualidade, porque não tem mão de obras qualificadas e, muito menos, mão de obra suficiente para levar o serviço à população. e esse número de gambiarras é consequência disso, porque toda empresa sabe, Gil, que ao assumir uma empresa tão complexa como é o sistema elétrico, eles já imaginavam que iam encontrar problemas igual a esse das gambiarras, mas não tiveram competência, não tiveram capacidade, ou compromisso, falta compromisso, ou é porque, infelizmente, eles não têm mão de obra suficiente para resolver o problema das gambiarras na capital e no interior do Estado. E, Vossa Excelência, disse uma coisa muito interessante, a gente só tem a gambiarra, o povo só tem a gambiarra no local de moradia, porque eles não conseguem, em tempo hábil, em tempo rápido, colocar a energia como a população pede e clama. Veja aqui, por exemplo, que quando eles cortam a energia de um cidadão e, naturalmente, porque aquele cidadão não pagou e a lei permite que eles possam cortar, eles cortam em uma velocidade imensa, mas, para realigar, é três, quatro, cinco, seis dias. Isso é desumano. E é esse tipo de ação, de ato de irresponsabilidade que nós queremos combater com a CPI. Portanto, meus caros telespectadores da TV Assembleia, meu caro presidente, deputado Gil, a gente se despede aqui, nesse momento, dizendo que a gente vai endurecer, mas endurecer no sentido do bom sentido. Nós queremos que a Equatorial possa dar uma resposta aos problemas dos piauíenses. Do jeito que está é que não pode continuar. E se achar que, plantando matérias, comprando alguns que se dizem jornalistas, para atacar a CPI, para desqualificar a CPI, achar que isso será uma saída para eles, eu acho que eles cometem um grande erro, porque nós vamos continuar firme, porque temos apoio desta Casa, temos apoio do presidente Franzé, e sabe que, mais do que isso, nós temos apoio do povo do Piauí. O povo de Norte e Sul tem aplaudido a Assembleia Legislativa, porque sabe que nós fizemos uma ação que, de fato, há muito tempo a Assembleia queria e o povo tem aprovado. Melhor do que o poderio econômico é o apoio da população e esse povo que nós fomos eleitos para poder trabalhar por eles. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo deputados inscritos, declaro encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.